A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Versículo 18. 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 É o que realiza as pessoas, não as posições, não dizer, sou mais do que o outro, sou mais importante. E nosso Senhor faz isso com a palavra, mas faz com a vida Tanto que ele tem que anunciar que passaria por esta prova terrível Que é aquela da morte para chegar à ressurreição A esta altura da quaresma, na realidade o que Jesus está perguntando a cada um de nós É se estamos dispostos a beber o cálice e passar pelo batismo que ele passou Quer dizer, você aguenta o tranco de seguir a Jesus e ser coerente com esse seguimento Passando inclusive os apertos até por ser ridicularizado Ao querer viver de uma forma diferente segundo o Evangelho e não segundo o Espírito do mundo Espero que a sua e a minha resposta sejam positivos diante dessa pergunta Palavra de vida eterna